Eu me lembro de ter visto um trailer em 2022 sobre um jogo com um casal de caçadores de fantasmas, onde a mulher é ela própria um espírito. Por algum motivo, aquela premissa me chamou a atenção. Porém, as informações sobre o jogo passaram despercebidas depois disso. Pouca divulgação, ninguém parecia demonstrar interesse no título. E assim, ele foi lançado em fevereiro quase que de surpresa. Mesmo sem saber nada sobre o jogo, eu decidi testá-lo e fiquei surpreso com a qualidade que encontrei. Ele não é para todo mundo, obviamente, mas aquilo que o jogo se propõe a fazer consegue rivalizar com muitos jogos maiores. Mais competente do que muitos jogos AAA atuais, eu diria. Banishers acabou sendo rotulado como uma tentativa de copiar a fórmula dos novos God of War e foi descartado pelo público por causa disso. Apenas uma imitação barata? Enquanto eu concordo que o esqueleto da estrutura desse título, realmente imita o que foi popularizado pela Santa Mônica Studio, eu diria que isso esconde os verdadeiros pontos fortes do jogo. Banishers se destaca justamente pelos elementos que ele criou sozinho, utilizando a fórmula emprestada apenas para preencher o restante do espaço. No entanto, esta foi uma forma muito vaga de explicar o que torna esse jogo tão interessante. Apesar da falta de repercussão, Banishers foi um dos jogos que mais me prenderam nos últimos tempos. Por isso, eu gostaria de ajudar você a observar além dessa comparação com os sucessos atuais e reconhecer onde o talento desse título está escondido. Esse jogo tem o potencial de encantar muitas pessoas que jamais dariam uma chance por não saber exatamente o que vão encontrar nele. Por isso, neste vídeo, eu tentarei te convencer a experimentar, por conta própria, Banishers, Ghosts of New Eden. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries, and reached for him. O jogo é um produto da Dontnod, conhecida por suas narrativas profundas e bem escritas como Life is Strange. Na verdade, Banishers se aproxima mais do resultado entregue por Vampyr, que também era uma tentativa de incorporar esse ponto forte da empresa em uma estrutura com mais ação. Mas é possível perceber que a equipa ainda não conseguiu aperfeiçoar sua implementação nesse gênero. O combate de Banishers realmente se parece muito com o dos novos God of War, principalmente no visual e nas mecânicas. Vários dos botões utilizados pelo jogador são os mesmos, inclusive, mas ele está longe de atingir o impacto e fluidez daqueles títulos. Em Banishers, nós jogamos com dois personagens ao mesmo tempo, um homem vivo e uma mulher em espírito. O combate é estruturado em torno da ideia de ficar alternando entre os dois, tirando proveito das fraquezas características dos inimigos. Mas, apesar da premissa ser interessante, o jogo falha em algo muito básico para esse estilo. O impacto dos ataques e o ritmo das lutas não contaminam o jogador. Você sente que, visualmente, todos os ataques parecem fracos demais. Os inimigos não parecem sentir o impacto da espada, ou o som do ataque não reverbera de forma satisfatória. E, principalmente, as animações não se encaixam de maneira fluida. Eu experimentei Banishers pouco tempo após terminar de jogar God of War Ragnarok, então a diferença de qualidade dos dois títulos era gritante. Red e Anteia parecem muito travados, a quantidade de ataques que você pode utilizar é bem limitada, e o jogo praticamente não possui nenhum combo, com exceção de um pequeno número específico que você desbloqueia para ser usado em conjunto com novos poderes. Mas eu acho que esse é o maior erro ao abordarmos Banishers. Apesar da fórmula imitar muito a estrutura de God of War, ele claramente não está tentando replicar o mesmo resultado daquela franquia. Seu foco não é permitir que o jogador crie seu próprio espetáculo ao encaixar inúmeras variedades de ataques e usar diferentes tipos de armas. Ao invés disso, Banishers utiliza seu combate apenas como uma muleta para digitar o ritmo da narrativa e da exploração. O jogo possui uma pequeníssima variedade de inimigos, e com o tempo, você percebe que os personagens principais possuem tantos poderes disponíveis em seu arsenal que vencer uma luta se torna algo automático. Então, Banishers começa a desafiar o jogador por meio de pequenos modificadores que te incentivam a utilizar ataques específicos para conseguir causar dano. E assim, você começa a perder aquele sentimento de que o combate do jogo é travado e consegue entender como cada mecânica se encaixa na outra. Você nunca sentirá o mesmo espetáculo de God of War, mas Banishers fica realmente divertido depois de algumas horas, quando você entende o que o jogo está esperando do jogador. Red possui apenas um combo básico de três ataques leves e um ataque pesado. Ele também conta com um ataque especial que precisa ser carregado ao longo da luta, enquanto Anteia possui, inicialmente, apenas a habilidade de socar os inimigos até desbloquear seus poderes de fantasma. Inimigos físicos sofrem mais dano por ataques de Anteia, enquanto espíritos sofrem mais dano de Red. Conforme você desbloqueia pontos de habilidade, é possível construir combos que tiram proveito da troca de personagens em momentos específicos. Por exemplo, sempre que eu utilizava o poder de salto de Anteia, o rifle de Red era automaticamente recarregado e ganhava um aumento de dano no próximo disparo. Sempre que eu matava um fantasma com algum ataque pesado de Red, o próximo poder espiritual de Anteia causava mais dano. Mesmo que o jogo nunca satisfaça seus sentidos com animações mais variadas, você começará a ficar tão concentrado em acertar as combinações de poderes que desbloqueou, que nem vai mais notar tais problemas. Mas eu não terminei minhas comparações com as aventuras de Kratos ainda. A exploração e progressão de Banishers também utilizam aquela fórmula. O mundo do jogo é um grande mapa interligado com alguns pontos de viagem rápida espalhados pelo caminho. Não é tecnicamente um mundo aberto, já que não existem atividades secundárias para te distrair da narrativa, mas você tem a liberdade de explorar todos os ambientes a qualquer momento. E essa exploração é recompensada com um grande número de acessórios e equipamentos. Assim como God of War, seus equipamentos podem ser obtidos ao completar missões ou encontrar tesouros pelo caminho. E todos eles podem ser melhorados por meio de um sistema de crafting simplificado. Basta ter os ingredientes certos no inventário e dar o comando de melhorar. Cada acessório possui foco em alguns atributos e um poder passivo. Assim que você descobrir qual o estilo que gostaria de carregar ao longo da campanha, você pode focar em melhorar os equipamentos adequados para aquela função, ao invés de ficar trocando de armadura o tempo todo para acompanhar os níveis dos inimigos. Nesse sentido, a experiência é exatamente a mesma de God of War. Você ficará procurando baús escondidos em todos os cantos de cada missão e vai se sentir motivado a completar todas as pequenas atividades para desbloquear coisas novas. O jogo até mesmo possui um sistema de encontrar 3 objetos próximos para destrancar um baú com algo raro. No entanto, eu diria que essa rotina funciona bem melhor para Banishers do que funcionou para mim nas aventuras de Kratos. E o motivo disso está associado à narrativa. Banishers possui uma apresentação muito mais contemplativa dos seus eventos. Os protagonistas são caçadores de fantasmas contratados para remover uma maldição da região. Muitos dos personagens que encontramos pelo caminho são pessoas que precisam dos nossos serviços e isso significa que precisamos aprender sobre eles para saber como abordar a assombração. Dessa forma, o jogo é estruturado como um conjunto de contos, diversas narrativas interligadas sobre a vida de cada colono de New Eden. E a experiência meio que pede por uma abordagem mais paciente. Se você jogar Banishers querendo apenas acompanhar a história principal e pular de um combate para o outro o mais rápido possível, eu sinceramente duvido que vá gostar do jogo. Ao invés disso, eu sugeriria experimentá-lo com a mesma mentalidade necessária para jogar Death Stranding, por exemplo. Apesar de serem títulos completamente diferentes, alguns dos meus momentos favoritos de Banishers era quando eu terminava de ajudar os cidadãos de um vilarejo e precisava me aventurar até o próximo. A viagem de um ponto ao outro é bem demorada e existe um aspecto muito atmosférico ao seguir a rota semilinear do jogo. São nesses momentos que os protagonistas vão conversar sobre os casos que resolveram, sobre o que estão pensando em relação ao objetivo final, como cada pessoa que conheceram afetaram sua forma de ver o mundo ou simplesmente contar histórias. De vez em quando você desvia da rota para achar um baú ou é emboscado por espíritos. Mas é aqui que você percebe que essa jornada é a verdadeira experiência do jogo. Os combates, os casos de assombração, são tudo elementos de uma receita para criar uma história de aventura. Eu raramente usava o botão de correr, porque absorver a atmosfera das florestas e colinas é tão importante para a jornada dos personagens que acelerar esses momentos parecia o mesmo que pular uma cutscene. Para um jogo cheio de morte e de tragédias, Banishers Ghosts of New Eden é uma experiência muito tranquilizante na maioria do tempo. Apenas um casal contando histórias enquanto viajam pelos terrenos selvagens. Agora, a característica de Banishes que motivou a fazer esse vídeo foi sua narrativa. Os protagonistas da história são Rad McWraith, um aprendiz de banidor, e Anteia Duarte, sua mestra e namorada. Os dois são dos melhores banidores da Europa, uma espécie de mercenários caçadores de fantasmas. Um dia, eles são requisitados pelo seu antigo professor para viajar até o assentamento de New Eden, nas Américas, para ajudar com um caso muito complicado que está afetando toda a cidade e os povoados ao redor. Porém, quando o casal completa a viagem, seu professor já está morto, vítima da assombração. Antes de morrer, o homem conseguiu identificar o espírito como um pesadelo, uma variação de fantasma tão perigosa e rara que os banidores a consideravam apenas uma lenda. Não existe nenhum registro histórico de alguém que tenha conseguido banir um pesadelo antes. Mesmo assim, Anteia e Rad terão que descobrir como. No entanto, o espírito acaba conseguindo atrair os dois para uma armadilha, e Anteia é facilmente morta pela criatura, enquanto Rad é jogado de um penhasco dentro do mar. Ele acorda vários dias depois, tendo sido carregado para longe pela maré e cuidado por uma bruxa. Sem ter tempo para processar seu luto, o escocês começa a fazer o caminho de volta para a cidade, quando encontra o fantasma de sua amada. Este é um cenário aterrador para ambos. Não apenas Rad perdeu Anteia, como a viu se transformar em uma das criaturas que ele dedicou sua vida a remover do mundo. Na verdade, essa situação parece afetar a mulher bem mais. Rad é descrito como uma pessoa muito emocional, sempre simpatizando com os espíritos. Enquanto Anteia sempre foi muito pragmática, preferindo banir os fantasmas sem dar atenção às suas vontades. Para ela, ser um espírito é uma situação nojenta. E para piorar, ela sente fome. Nesse universo, para um fantasma conseguir se manter ancorado no mundo físico, ele precisa se alimentar da essência de seres vivos. Mesmo sem que o espírito perceba, sua existência perto de outras pessoas causa sintomas graves no seu bem-estar, que variam conforme o motivo para a permanência do morto. Ou seja, Anteia está lentamente roubando a vida de Rad. Por mais que isso traumatize, ele precisa se livrar do espírito da pessoa que ele mais ama. Porém, todo fantasma possui um objeto físico chamado de vínculo, que ancora a existência da pessoa no mundo. E um banidor não consegue cumprir seu trabalho sem antes encontrar esse vínculo. E para Anteia, o vínculo é seu corpo, guardado cuidadosamente pelo pesadelo em New Eden. Por sorte, Anteia pode se alimentar dos vínculos de outros espíritos, fortalecendo sua essência sem precisar prejudicar outra pessoa. Assim, o casal decide seguir o plano e cumprir o trabalho pelo qual foram contratados, chegar a New Eden e derrotar o pesadelo. E pelo caminho, eles precisam resolver outras assombrações para poder alimentar Anteia. No entanto, existe uma segunda opção. Anteia conhece um ritual proibido, capaz de ressuscitar uma pessoa morta. E é claro, tal ritual cobra um preço muito caro. A essência vital de muitas outras pessoas. É aqui que a dinâmica do jogo fica interessante. A narrativa de Banishers é inteiramente construída em torno de 23 casos de assombração. E todos eles são incrivelmente engajantes. Witcher 3 é um jogo muito lembrado pela forma como conseguia incluir muitas sidequests imersivas em sua fórmula, contando tantas pequenas histórias comoventes que se destacavam quase mais do que a história principal. Minha impressão é que Banishers foi inteiramente construído tentando evocar esse mesmo sentimento. Cada um dos casos de assombração duram cerca de uma hora para serem resolvidos. A fórmula é sempre a mesma. Você vai se apresentar para a pessoa assombrada e identificar os sintomas. Depois fará uma pequena viagem para uma região secundária onde algo importante do passado da vítima aconteceu. Então, você descobrirá como o espírito morreu e por que ele ficou apegado a esse mundo. E por fim, você retornará até a vítima para encerrar o caso. O encerramento envolve uma escolha. Qual a interpretação do jogador sobre o caso? É importante ressaltar, isso não é um jogo de detetive. Não é possível chegar a uma conclusão errada. Todo o progresso dos casos acontece de forma linear. E tudo o que você precisa fazer é ir encontrando as pistas conforme o objetivo manda. Porém, nunca é uma situação simples de encontrar um culpado. A situação da morte do fantasma normalmente gira em torno de algum mal-entendido ou um acidente ou alguma outra situação complicada. Quando o jogo te apresenta a escolha, ela está te perguntando quem você acha correto culpar pelo que aconteceu. Você acha justo o fantasma querer vingança? Acha que sua morte não passou de uma tragédia sem culpa? Talvez o espírito realmente merecia ter morrido. E o que você pretende fazer quanto a isso? A vida para o vivante, a morte para o morto. Red tem três opções. Acender o espírito, convencendo de forma amigável que suas motivações foram encerradas e permitindo-o seguir em frente. Banir o espírito à força com um ritual doloroso. Ou colocar a culpa na pessoa assombrada e realizar um ritual para extrair sua essência. É aqui que a narrativa principal do jogo se conecta com esses casos de assombração. Porque culpar e extrair a vida dos colonos é a única forma de trazer Anteia de volta à vida. Ainda no começo da campanha, Red e Anteia vão conversar e decidir por uma rota fixa. Acender o espírito da mulher quando tudo terminar ou fazer o ritual de ressurreição. A escolha do jogador se transformará em uma promessa entre os dois. E o final do jogo mudará se você não honrar a promessa. Para acender Anteia, você precisa poupar todas as pessoas. E para ressuscitá-la, vai precisar matar quase todas elas. Mas, como essa promessa é feita antes de você conhecer tudo o que virá pela frente, você se sentirá culpado não importa qual escolha faça. Porque todos os casos são tão bem escritos que é impossível não ficar tentado a quebrar a promessa algumas vezes. Existem vítimas de assombração que merecem pagar pelo que fizeram. Mas não é função de um banidor punir os vivos, apenas afugentar os mortos. Ao mesmo tempo, existem vários casos que não passam de grandes tragédias. Histórias de amores perdidos que só permaneceram nesse mundo para poderem continuar juntos. Mas Anteia não pode reviver sem a essência dos vivos. E você se sentirá mal a matar pessoas que claramente não merecem tal destino, se essa tiver sido sua escolha. O que faz essa dinâmica se destacar como algo além de uma simples gameplay do bem e gameplay do mal é a maneira como todos os personagens são escritos. O jogo se recusa a estabelecer que existe uma escolha correta. Por exemplo, eu escolhi acender Anteia no meu gameplay, pois interpretei que a vida de outras pessoas não era um preço justo a se pagar. No entanto, eu encontrei tantos momentos em que desejar ter feito uma escolha diferente, muitos pontos da história que fizeram meu sangue ferver de ódio por alguns colonos, e eu queria matar eles ali mesmo, mas me senti forçado a me segurar pela minha promessa. Red e Anteia são muito bem retratados como um casal. A forma como conversam um com o outro me fazia desejar que eles tivessem um final feliz, mas eu sabia que era impossível. E a cada diálogo, cada história que contavam sobre seu passado, sobre os planos que tinham para o futuro e que não vão mais poder cumprir, eu senti uma culpa pela decisão que tomei. Para mim, era a escolha correta, a menos egoísta. E ainda assim, o jogo fez eu me sentir culpado. Sem escolha certa, tudo o que resta é conviver com as consequências, e é esse sentimento que te prende no conto de Red e Anteia. Você se apega à sua tragédia. Se você voltar, se nós usarmos o ritual que nós falamos de, isso é quando começa. Red, se nós levarmos um passo por esse caminho... Jacob está pronto para morrer. Os outros não vão ser. Nós vamos dizer mentes. Nós vamos arrastar a essência do vivo. Então, para quem eu recomendo esse jogo? Bem, eu não recomendo para aqueles que estão procurando um jogo de ação empolgante e desafiador. Banishers é muito travado nesse aspecto. Não que eu esteja dizendo que ele é ruim. O combate é muito divertido depois que você pega o ritmo. Eu só não acho que o jogo se sustenta graças a ele. Comparar Banishers com God of War é um grande desfavor a Banishers, porque tudo aquilo em que os dois jogos são parecidos, o exclusivo da Sony faz muito melhor. Então, é melhor falar sobre Banishers naquilo que ele faz de diferente, sua narrativa. Eu recomendo o jogo para os jogadores que estão buscando uma experiência um pouco mais lenta e contemplativa, focada no desenvolvimento de personagens. Banishers se destaca mais quando você aproveita seus momentos de calmaria para respirar a atmosfera desse mundo, sem pressa, sem a ansiedade de saber o que acontecerá depois, porque esse não é o foco. O jogo não é nada curto. Eu gastei cerca de 60 horas para completar a campanha e todos os casos de assombração. Mas são 60 horas muito bem gastas. O mundo de Banishers é muito rico em uma lore sutil e temas que entremeiam entre um caso e outro, que tocam em assuntos complicados por vários ângulos diferentes. Eu terminei o jogo ainda curioso para acompanhar novas histórias nesse universo, apegado às várias regras estabelecidas. Existe muita coisa para descobrir sobre o que um banidor faz, o que são os demonologistas, o que são as bruxas, como um grupo se relaciona com o outro, como os fenômenos sobrenaturais são tratados pelos habitantes desse mundo. Banishers vai falar sobre preconceito, sobre religião, tradicionalismo, injustiça social, fanatismo e muitos outros temas que funcionam muito bem para histórias de fantasmas. Mas sem nunca ofuscar a participação das pessoas, individualmente, sobre como o pecado do coletivo não necessariamente representa os pecados de cada pessoa. Todo fantasma permanece por um motivo. O que foi que os habitantes de New Eden fizeram para atrair algo tão poderoso como um pesadelo? Enquanto você descobre os horrores que aconteceram ali, você se questiona se essas pessoas merecem ser libertas da maldição. Talvez eles estejam apenas colhendo o que plantaram. Mas cabe a você tomar essa decisão? Até onde você iria para salvar a pessoa que ama? Talvez a melhor prova de amor seja respeitar a dor do fim, honrar na morte o que o outro teria feito em vida. Mas, quando a hora chega, você olha os resultados de seu sacrifício e questiona. Valeu a pena? Eu mereço pagar pelo que os outros criaram? E se eu disser que não, conseguirei olhar meu reflexo no espelho pelo resto da minha vida? Essas são as perguntas que você só encontra em Banishers Ghosts of New Eden. A morte é só um trífalo. Ela vem para nós todos. Para se assustar ou ser assustado. E aí está o verdadeiro horror. Eu, Charles Davenport, deveria saber. O assustado de New Eden me assustou até a morte. Eu, de repente, desejo que eu não tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Obrigado por assistir. Eu, de repente, desejo que eu não tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Eu, de repente, desejo que eu não tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Eu, de repente, desejo que eu não tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Eu, de repente, desejo que eu não tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Eu, de repente, desejo que eu tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Eu, de repente, desejo que eu tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Eu, de repente, desejo que eu tivesse pedido meus amigos para vir e levantar a cursa. Obrigado.